Aqui é pra você uma farinha de mandioca, tá bom? Já que não tem mais mandioca inteira, tem pó. Gente, o jogo acabou, a gente sabe como funciona, né? De olhos fechados você tem que estacionar Mostra que você não te rouca em paqueta Agora sim, esse é um dos quadros mais estudados. Eles foram pra fora estudar junto com realities criados na África do Sul e o trouxeram de Bangladesh, foram lá pra Eucador e na linha do Semor. A gente chama o quadro Sabonete e Ménage. Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro Sabonete e Ménage Senta aí, Erikson, agora a putaria vai começar. Você quer que eu tenha de bom, né? Você anda do jeito que eu comecei? Meu Deus! É hoje que eu vou transar com a Bahia. Não tem problema, senta aqui, vamos tomar alguma coisa. Se você quiser, um banho. Só se for agora. Tá. Ô Erikson, você deixaria de colocar seu tchan atrás do trio por conta do cheiro de amor ou você não dispensa um babado novo? Adoro. O quê? Adoro o quê? O babado novo? O que é que você gosta? Eu gosto do babado novo. Eita! Revelação pra você, que era da Bahia. É... Tem uma corda que separa a pipoca do Broco. Já levantou a tua corda pra botar alguém na pipoca pra dentro? Pra dentro de onde? Nada. A sua interpretação é o seu poder de inteligência. Chapado vai! Eita! Por favor, Sérgio, uma pergunta da Praternia. Eu tô aqui com essa coisinha linda, que é a Edneia de Realengo. Ela tem uma pergunta pro nosso convidado. Vamos lá? Você na hora do rala e rola já falou, levanta as patinhas, cachorra, e ela latiu? E ela latiu? Que pergunta deliciosa! Tô chocado! E latiu muito! Eeeeeee... Caramba! Chegou a me dar vontade de chupar salinho, menino. E me coça. Tem uma canção de vocês que fala de esticar o braço pra passar a mão na cabecinha, né? Por que esticar o braço? Porque é muito comprido? A gente trouxe uma fita métrica pra poder fazer essa medida e oferecer essa medida pro Brasil. Quando chegar na medida que é muito próxima do seu próprio membro, você pode falar, para. Vamos lá, por favor, só quando você falar Brasil, o Brasil saber em que medida que tá. Vai demorar. Tá bom? Mentira! Tá quase. Brasil, Brasil. Chegou agora a minha boca. Olha aqui, a gente vai ter que encerrar esse quadro, porque senão é budaria, isso é um programa de família. Vamos encerrando o Sabonete Minange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minange. E se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minange. A gente vai pra rua.